Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 29.200 dólares. Bitcoin que continua a queda e segura no suporte dos 28.500. Hoje nós tivemos um dia extremamente volátil com a S&P 500 renovando mínima e com o Bitcoin quase rompendo o triângulo. Hoje o meu objetivo é tentar entender os próximos passos e passar a minha estratégia no momento. Bem-vindos a investidores. Investidores, meu objetivo vai ser fazer um vídeo bem rápido hoje. Eu quero começar traçando o nosso triângulo por 4 horas, depois abaixando por 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, depois falando um pouco sobre o S&P 500 que rompeu a mínima do ano, tipo, de um ano para trás e voltou no final do pregão. A gente vai falar um pouco também sobre a análise de sentimento que piorou consideravelmente. A gente vai discutir um pouco do que esses dados dizem aqui para a S&P 500 horas. E também vamos falar um pouquinho sobre as ordens que as instituições estão colocando. Não só estavam colocando antes, o preço não veio para baixo, mas continuam colocando acima. Então vamos lá. Antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito, e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões. Investidores, primeiramente no 4 horas, como vocês sabem, nós continuamos no... E realmente, né, é um triângulo de tendência de baixo. Se a gente romper para baixo aqui, a gente vai imaginar um teste nesses fundos aqui do Bitcoin, já que a gente não tem muito suporte além desse triângulo. Então no momento eu tomaria muito cuidado com esse suporte dos S&P 500. Se a gente perder essa região, eu pensaria em diminuir a minha exposição. É o que eu farei, tá? Se a gente começar a fechar aqui, colocando um stop e diminuindo a exposição, porque a gente pode ter oportunidade de comprar Bitcoin mais próximo ao sul. É claro que, pensando no longo prazo, a gente continua com vários indicadores positivos, como, por exemplo, as vendas no fundo, a dominância, o extremo medo. Porém, mesmo assim, é importante a gente entender que a tendência é a nossa amiga e a tendência ainda é de baixo. Quando que essa tendência mudará? Se a gente romper os 31 mil dólares, sim, é muito claro. O Bitcoin romper os 31 mil dólares, a gente assumirá uma tendência de alta aqui, no preço, pelo menos, e testar as zonas acima. Ainda mais depois desse candle terrível que a gente teve aqui no 4 horas, engolfando tudo para baixo. Então, é muito claro o que a gente está falando durante a semana. É mais conservador? Cara, espera esse rompimento, esse pivô aqui. A partir daqui, você faz compras bem mais seguras. Caso contrário, entenda que qualquer compra aqui é uma compra de risco, uma compra contra a tendência. E, basicamente, a gente vai ficar de olho, sim, para estar um pouco exposto, diminuir a disposição caso a gente rompa para baixo, e para comprar mais somente próximo ao fundo, caso ele chegue. Correto? Abaixando ainda mais o tempo gráfico numa hora, a gente pode ver o candle de dump, que foi muito forte. Claramente correlacionado ao S&P 500. Então, se eu colocar aqui no S&P 500, a gente pode ver a queda terrível que a gente teve hoje. O preço começou a cair, rompeu a mínima do ano, tá bom? A mínima era R$3,860, até R$3,810. Ou seja, ultrapassou mais de 1% a mínima do ano hoje. R$1,39. E o Bitcoin despencou, despencou, despencou. No final do pregão, o S&P 500 deu uma respirada, ainda bem. E tentou segurar o Bitcoin, que também deu uma respirada, não tão forte, a gente vai discutir o motivo disso. Mas pelo menos a gente não fechou na mínima no S&P, a gente voltou para o range, digamos assim, e abriu a discussão aqui se isso foi uma armadilha para a gente formar um pivô aqui e continuar alto, ou se simplesmente vamos formar outro padrão de continuação e romper para baixo. A tendência é de baixa, enquanto o S&P 500 também não formar um pivô acima dessa região de topos aqui. Dos 4.050, 4.100, cara, realmente a situação parece tensa, mas lembrem-se, já corrigiu mais de 20%. É raro acontecer isso no S&P 500 e claramente pode mais. No Corona Crash, por exemplo, a gente corrigiu 35%. Então, podemos ter mais quedas e se tivermos mais quedas, a gente vai ter, provavelmente, quedas mais feias no Bitcoin. Compensação, se o S&P começa a subir no domingo aqui, que tem a abertura, provavelmente o Bitcoin respira. Mas para mim, foi até bom o S&P 500 fechar nesse momento. Afinal, dá a oportunidade do Bitcoin trabalhar sozinho um pouco e a gente realmente entender a tendência do Bitcoin descolando um pouco do S&P. É uma pena que o sentimento piorou consideravelmente, como eu vou mostrar para vocês, mas nesse momento a gente pode entender que o Bitcoin está sozinho. Se ele for romper os R$28.500 sozinho, é um sinal de fraqueza. É claramente um sinal que a tendência predominante é de baixa e que a gente pode ter muito mais baixa chegando. Por isso que eu pensaria em diminuir a minha exposição nessa região. E eu focaria a exposição no Bitcoin. Se o Bitcoin ainda está arriscado nesse momento, as altcoins, então nem se fala. Vamos lá, o que aconteceu aqui? A gente claramente teve um falso rompimento no curto prazo para baixo. A gente não teve um rompimento pela análise técnica, o rompimento era entre os R$38.000 e os R$31.000, mas a gente teve um rompimento falso aqui, desse 15 minutos. A gente rompeu o sentimento, melhorou, mas fortemente acredito que o S&P 500 ferrou com a gente. Afinal, a gente renovando o mínimo no S&P, não era desesperado o Bitcoin conseguir segurar e romper os R$31.000. A gente sabe da correlação. Mas não foi nem só o Price Action que ferrou com a gente. Foi o que o mercado fez depois desse Price Action que piorou. No vídeo de mais cedo, a gente estava com um long short ratio, ainda que em 1.3, 1.2, se eu não me engano, o Bitcoin brigando em 29.400 dólares. Agora que a gente foi caindo, 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 e esse long short ratio simplesmente voou. Nesse momento está acima de 2 novamente. Assim como as sardinhas também compraram muito a mercado. Então isso aqui é um mau sinal. Só não é um sinal terrível. Isso não é um sinal de eu realmente chegar e falar assim, vamos fechar todas as exposições e vamos sair do mercado. Porque a gente não teve aumento do Open Interest quando isso aconteceu. O Open Interest está caindo desde a máxima. Então lembra, normalmente na tendência, o Open Interest sobe com a tendência. Então se a gente está caindo com o Open Interest caindo, é um sinal que não confirma a tendência de baixa. Então esses dados aqui, apesar de ruins, não tem nenhuma interpretação que a gente pode ver uma alta de quase 1% para 2.3% como positivo. Só não é tão ruim quanto esse nosso Open Interest aqui. Se o Open Interest estivesse subindo, realmente ferrava. Mas como não está, nesse momento eu vejo realmente uma esperança para o preço. Afinal, a gente pode ter aqui, a gente entende que a maioria desse aumento aqui não foi necessariamente de novos contratos. Foram muitas pessoas aí, algumas entrando em long, obviamente, mas muitas também fechando os shorts. Então a gente teve essa alta sem aumento no Open Interest. Detalhe, caso isso aqui volte a cair, é um bom sinal. Se continuar subindo, em especial se o Open Inter subiu bem, é terrível. Correto? Mas acredito que a gente teve oportunidades de acumulação, tá bom? Eu particularmente acumulei um pouquinho nessas quedas. De primeiro ali em 29.500, depois na região abaixo dos 29. A gente teve gatilhos, tá? Assim como a gente já começa a ter gatilho para o outro lado aqui de venda, tá? Então a situação parece um pouco tensa para o Bitcoin. E eu particularmente, o que eu vou fazer nesse momento? Eu ainda mantenho a exposição. Estou com stop na região abaixo dos 28.500 dólares. Vou diminuir a exposição caso a gente perca essa região. Se a gente for subindo aqui com liquidação, eu vou vendendo aos poucos. Principalmente o que eu acumulei nessas últimas quedinhas aqui. Correto? Além disso, a gente pode destacar o motivo, né? Afinal, o S&P 500, no final do pregão, ele teve um pump daqueles, tá? Foi um pump de 2%, se eu não me engano. Do fundo, né? Exatamente. 2,3% de pump do fundo. E o Bitcoin não subiu tanto assim, né? Afinal, a gente... Beleza. Subiu esses... Deve ter subido esses 2% aí? Deve. Mas, normalmente, o Bitcoin sobe mais. Normalmente, o Bitcoin sobe mais. Então, a gente subiu menos do que o S&P. Olha só que interessante. E por que eu acho que isso aconteceu? Olha, eu acho que isso aconteceu muito por causa das instituições que estão colocando ordens acima do preço nesse momento. Então, repara aqui. Quando a gente chega próximo aqui ao preço, a gente consegue ver que... Quando a gente estava consolidando abaixo dos 29, chegou umas balé e meteram umas ordens gigantescas aqui. 440 bitcoins, 400, 420. Então, o preço, ele gasta fôlego para conseguir romper essas ordens. Então, olha só. A gente chega aqui, pum! 677 de compra a mercado. Inclusive, esse indicador que eu estou aqui é uma maneira de você ver os candles. Está chamando de footprint. Se você quiser um vídeo sobre isso, comenta. É bem legal a gente ver onde as pessoas realmente compraram a mercado e onde elas venderam a mercado. Olha só, por exemplo. O ponto onde mais pessoas venderam a mercado foi justamente no fundo aqui, em 28.700. Eu sei que nesses 28.730 dólares, teve 780 bitcoins sendo vendidos no fundo. E quem que você acha que comprou? Olha a baleia aqui. Então, claramente, esse footprint é muito legal. Depois eu faço vídeos sobre isso. Mas, quando a gente tem muitas ordens acima e elas são executadas, a gente gasta combustível. São pessoas que poderiam estar fazendo o preço subir, comprando e dando liquidez para essas baleias. Então, por isso, na minha visão, a gente teve dificuldade para subir e continua tendo. Por quê? Porque já voltam a aparecer novas ordens aqui. Então, já tem ordens nos 29.500, 29.700, 29.900, 30.000 dólares. Então, aquelas ordens gigantes que estavam aqui em cima, nasceram outras aqui embaixo. Então, claramente, as instituições estão querendo que o Bitcoin caia. E se a gente não demonstrar uma força rapidamente, a gente realmente pode ter problemas com o preço rompendo para baixo. Então, por isso que eu acho que o mais prudente nesse momento é ir aos poucos vendendo, à medida que a gente for tendo liquidação, tendo muita compra no mercado, que provavelmente teremos, para passar dessas ordens aqui, se eles não tirarem. A gente vai ter que ter muita compra no mercado. A gente vai vendendo aos poucos, tá bom? E, basicamente, a gente não vai vender tudo, né? Parte dessa nossa exposição tem a ver com o longo prazo. Mas eu acho importante também a gente operar o curto prazo e entender que, apesar do Bitcoin ser extremamente volátil nesses últimos dias, não vai ser tarefa fácil a gente romper com tudo isso aqui para cima. Tranquilo, investidores! Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever, caso eu não seja inscrito. No momento, eu continuo bastante exposto aí no Bitcoin, até mais do que eu gostaria. Levando isso em consideração, eu estou com sete shorts no momento, tá? Shorts para me proteger, caso o pior aconteça. E eu entendo que, se eu perder a região ali dos 28.500 dólares, eu não vou poder ficar tão exposto, porque a gente estaria rompendo o triângulo para baixo. A gente poderia ir rapidamente buscar zonas dos antigos fundos, onde eu vou querer comprar mais, tá? Então, eu ainda tenho muito caixa, obviamente, mas acredito que a situação piorou. Mas, olhando pelo lado positivo, o Bitcoin está sozinho e se ele quiser demonstrar força, esse é o momento, beleza? Se não, a gente vai ter que se conformar com uma tendência de baixa aí por mais algumas semanas, beleza? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, a gente se vê amanhã aqui, antes do meio-dia e no meu Instagram. Um forte abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho